A noite no meu quarto florida Fico olhando as estrelas Procurando você Você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem Vem matar a saudade Tô vontade de te ver Tô louco por você Vem Me traz a felicidade Me traz a felicidade Procurando você Procurando você E você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Eu preciso mais viver Vem 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 matar a saudade Tô vontade de te ver Tô louco por você Vem 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 Me traz a felicidade Vem Vem Eu preciso desse amor Veja do jeito que for Vem 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 matar a saudade Que vontade de te ver Tô louco por você É De toda minha vida Pra você Só você não soube entender O meu amor É Agora está pedindo pra voltar Se esquece e me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só te xingiu Você só te espintou Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem sofreu fui eu O meu amor a cada vez É, agora está pedindo pra voltar Fiz tempo que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só te xingiu Você só te xingiu Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu O meu amor a cada vez Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Eu não sou nada longe de você Vem me ver Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Ah, ah, ah Tchum, tchum, tchum Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama Se apagar Ajo que eu ver Não posso te perder Não dá pra viver Se você me deixar O meu coração reclama Ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama Se apagar Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Tudo que eu vejo faz lembrar você Se a solidão quer me abraçar Se a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama Se apagar Ajo que eu ver Não posso te perder Não dá pra viver Não dá pra viver Se você me deixar O meu coração reclama Ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama Se apagar Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Ah, ah Tchu, tchu, tchu Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Ah, ah Tchu, tchu, tchu Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Ei, preciso te falar Tudo que sinto Abrir meu coração Se não vou ficar louco Ei, não dá pra suportar A dor no peito Tô cansado de sofrer Ela ainda acha pouco Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso 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 Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do teu sorriso Do teu sorriso Viver sem ela É um castigo Tchau 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 Pra ela ficar comigo Preciso do seu sorriso Eu não me escondo Eu entrego ouro Eu não me atrapalho Não perco a viagem Nada é impossível O que eu sinto eu falo Eu não te esqueço Quem nenhum segundo quer morar comigo Eu te dou o mundo Faço amor só assim Quase toda noite Pensando em você Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te amar Eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer Eu quero só você Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te amar Eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer Eu quero só você Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Eu quero te fazer mulher Não perco a viagem Nada é impossível O que eu sinto o que eu sinto Eu não me escondo Eu não me escondo Eu quero morar com você Eu não me escondo 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 Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te abraçar Eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero pra querer, eu quero só você, eu quero prazer Momentos de paixão Há esse tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados No escorpo tuas almas e um só coração, louca a paixão Essa é a nossa história Te abraçar, te levar comigo Te envolver, enlouquecer, sem juízo Tá doendo, tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Teus carinhos, seu amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Dois corações Te levar, te levar comigo Te envolver, enlouquecer, sem juízo Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos Quero seus beijos Quero seus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Quero seus beijos Quero seus beijos Eu pensei que fosse fácil Te esquecer Eu pensei que nunca mais ia te ver Infelizmente eu descobri Não é assim E então eu descobri Amo você E agora o que é que eu faço sem você Minha vida não é nada sem você Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Estou pedindo pra você Volcar pra mim Estou perdendo a razão de viver Não dá mais pra continuar Estou perdendo a razão de viver Sem você Eu não sou nada Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou cansado de sofrer Estou perdendo a razão de viver 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 Diz que não ligo no teu sentimento Diz que sou insensível, que me pedra ou coisas assim É Você não sabe da minha certeza Você não sabe, não sabe Diz que não ligo no teu sentimento E aí Diz que não presto a todo momento Tô aqui O que é que eu vou fazer Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama, que me adora e que me quer E às vezes chora Se te espera e só você vão ver O grande amor que sinto por você Você convida no meu sentimento Diz que sou insensível, que me pedra ou coisas assim É Você não sabe da minha certeza Você não sabe Gostar de mim Diz que não ligo no teu sentimento E aí Diz que não presto a todo momento Porra aí Diz que não presto a todo momento Diz que não presto a todo momento Pegue a minha certeza Diz que não presto a todo momento O grande amor que sinto por você Pra te abrir o fardo que tem Aquele cara que sempre te amou Que te ame e que te adora Traz que te imagina Que a vez estoura Que te despegue só pra você Um grande amor que sinto por você Um grande amor que sinto por você Difícil demais Te amar assim E a te medez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Valor de perder Vou me declarar Vou de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Prazer você ficar de vez na minha vida Perto do meu salida e do coração Quero vir Quero te amar Eu te amar É paixão É paixão que não tem fim Preciso perder Preciso perder Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade quando você some Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quero te amar É paixão que não tem fim Quero te amar É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim De novo a solidão bateu Eu vou chorar O meu coração vazio Sem ninguém pra me amar Desculpa eu vivo Feito tantos por aí Sem carinho, sem amor Sem rumo certo Pra seguir Quero ter alguém Pra dividir meu espaço Quero ter você pra mim Quero ter você pra mim Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Quero amor, quero amar Quero amor, quero amar Quero ter alguém aqui vivindo o teu espaço Quero colocar um carinho, um abraço Quero ter alguém que me faça acreditar Que aí existe um grande amor Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Que me faça acreditar que aí existe um grande amor Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Quero amor, quero amar Quero amor, quero amar Quero amor, quero amar Não dá pra ficar sem você Não dá pra viver com essa solidão Não dá pra enfrentar o mundo Você era tudo que sonhei pra mim Não dá pra entender porque fiquei só vinha agora Você tem que voltar, meu bem Por favor, não demora É tão difícil ficar sem você Olha, eu nada fiz pra merecer sofrer Pra ser feliz, preciso de você Te quero comigo Te quero comigo Corta e me arquece com o seu calor E me enlouquece com o seu amor Te quero comigo Não dá pra ficar sem você Não dá pra viver com essa solidão Não dá pra enfrentar o mundo Não dá pra enfrentar o mundo Você era tudo que sonhei pra mim Não dá pra viver com essa solidão Olha, eu nada fiz pra merecer sofrer Olha, eu nada fiz pra merecer sofrer Te quero comigo Te quero comigo Corta e me arquece com o seu calor E me enlouquece com o seu amor E me enlouquece com o seu amor Te quero comigo E me enlouquece com o seu amor E me enlouquece com o seu amor